Maria Madalena Eu acho que uma das questões fundamentais que me leva a perguntar Quando a gente vê essa história de Maria Madalena E que é uma história que por um lado, claro, a história de Maria Madalena é a história de Jesus também São histórias que estão interligadas E existe, tanto na história de Jesus como na história de Maria Madalena Um aspecto que é mítico, que é típico e um aspecto que é histórico Então é uma história que faz muitos anos que aconteceu Faz dois mil anos que aconteceu essa história Então realmente, se possivelmente Jesus e Maria Madalena tenham existido Sejam pessoas reais, que tenham tido uma existência histórica Mas eles também se transformaram em mito Mas quando a gente vê a história de Maria Madalena E eu gosto de trazer esse aspecto Que é um aspecto de que Por que Maria Madalena É um personagem tão controverso dentro da história Ela traz essa questão de qual é o lugar das mulheres na história Se a gente vai estudar a história A história, ela Normalmente, a maioria dos livros de história vai falar Da história das guerras E da história dos homens Os personagens históricos são em geral homens Então o que a gente poderia se perguntar é Será que as mulheres não tiveram participação na história? Será que a gente sempre vai ser, eu como mulher Ou todas as mulheres que estão aqui presentes? Ser sempre coadjuvantes dessa história? Ou será que houve uma história que não foi contada? Eu acho que Toda a distorção da história de Maria Madalena Tem a ver com essa questão Porque é uma história que foi distorcida Daí eu, essa semana, eu estudando um pouco Coisas para escrever o segundo volume do livro Do Cura Ancestral Que alguns de vocês adquiriram e leram É o primeiro volume Eu estou já escrevendo o segundo E daí eu estava estudando um pouco A história de uma mulher lá De Constantinopla E num trabalho de uma dissertação Eu encontrei essa citação Que eu achei que tinha tudo a ver Com o que a gente vai tratar hoje Com essa introdução que eu estou fazendo Então eu vou ler para vocês aqui Que é uma citação de um livro Um teto todo seu Da Virginia Woolf Então Uma ambição que ultrapassaria minha audácia Pensei Procurando pelas prateleiras Os livros que não estavam ali Seria sugerir As alunas Dessas famosas universidades Que reescrevessem a história Embora deva admitir que Muitas vezes Ela parece um tanto estranha Tal como é Irreal Tendenciosa Mas Por que não poderiam Elas Acrescentar um suplemento A história Dando-lhe É claro Algum nome Não consigo De modo que as mulheres Pudessem ali figurar Sem impropriedade Então Eu acho muito sincronico Aparecer essa citação Justamente nesse momento Porque fala justamente Dessa história Que não é contada Então Para a gente compreender Esse personagem Que é Maria Madalena É necessário A gente Ter a ousadia E a coragem De reescrever A história E daí Bom Tem esse quadro Que é a Santa Ceia De Leonardo da Vinci E que tem Essa cena Que chamou Inclusive Muita atenção Naquele romance O Código da Vinci Do Dan Brown Essa cena Específica Que supostamente Esse personagem Feminino Aqui Com uma Uma carinha De mulher Seria Dentro da Interpretação Oficial da igreja Esse seria João Mas isso Chamou muita atenção De algumas pessoas Porque esse João É Excessivamente Feminino Então Acredita-se Que Da Vinci Quis Representar Aqui Não João O apóstolo João Mas sim Maria Madalena Justamente Ao lado De Jesus E que A própria Postura De Maria Madalena Se a gente Inverter E trazer ela Para o outro lado Ela estaria Apoiada Em Jesus Então Vocês sabem Que os artistas Muitas vezes Eles Utilizavam A arte De uma Forma A Não A poder Falar coisas Não tão Evidentes Então Se fala Muito Desse quadro Dessa figura Dessa representação Todas as Obras Do Da Vinci São Extremamente Simbólicas E cheias De detalhes Que Revelam Um mistério Então Na realidade Quando a gente Está falando De Maria Madalena A gente Está falando De um Grande Mistério Também Toda A História De Maria Madalena É envolta Em mistério Então O que Aconteceu Esse Nosso Papa O atual Papa Ele fez uma coisa Muito importante Que foi Resgatar A memória De Maria Madalena Porque Nos Mais ou menos Aí pelo Século Quarto Século Depois de Cristo O Papa Gregório Ele Ele Num discurso Isso foi um discurso Que ele teve Num concílio Onde ele Estava pregando Questões morais Ele Falou isso Ele falou Que na realidade Maria Madalena Era uma Prostituta Então Essa Fala É uma Fala Que não tem Uma Base Histórica Em nenhum Momento Nenhuma Nenhuma Colocação Dos Quatro Evangelhos Canônicos Vai Falar De Maria Madalena Como prostituta Sim Existe Passagens Que vão Falar Da prostituição E de mulheres Prostitutas Mas não Estão ligadas A Maria Madalena E o que O que O Papa Coloca O Papa Francisco Colocou Foi justamente Que Maria Madalena Era uma figura Muito importante Para Jesus E que Ela 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 Algo Que mais Nenhuma Pessoa Fez Foi Ser A testemunha Da Ressurreição E isso Seria uma Coisa Muito Importante Por Ela Ser Testemunha Da Ressurreição Sendo A Ressurreição Um Fato Mítico Histórico Eu não estou Botando isso Em questão Agora Porque Isso Abriria Um Capítulo Super Extenso Acho que não é o caso Nesse momento Se a gente questionar Se isso aconteceu Mesmo ou não Mas O que a gente Pode Ver É que Quem Viu Quem foi testemunha Dessa A primeira pessoa Que viu Jesus Depois Da Ressurreição Foi Maria Madalena E Também Ela Foi a pessoa Que levou Essa mensagem Para Os outros Apóstolos Então Que ela Certamente Era uma figura Super importante E que O Cristianismo Como Cristianismo Ele existe Porque Maria Madalena Viu Esse fato Que é a base Dos mistérios Da cristandade O fato De Jesus Ter ressuscitado Então Isso Para ela É uma figura Muito importante Agora O que a gente Vai ver Na história De Maria Madalena É que Na realidade Ela Era uma figura Muito importante Para Jesus Também Em nível De Pessoa Que compreendia Ele Em nível De pessoa Que Tinha o conhecimento O suficiente Para entender A mensagem Dele Então Para entender Maria Madalena É importante Que a gente Entenda Como é Que eram Tratadas E como é Que viviam As mulheres No século I Na Palestina Naquela região Onde Jesus Nasceu E que Dentro do mundo Hebreu Como é Que era A questão Das mulheres Nesse momento Histórico Então As mulheres Dentro Não só do mundo Hebreu Mas Diz A gente vê O mundo grego Também O mundo romano Então As mulheres Dessa época Elas tinham O seu valor Ligado A sua condição De estar Com um homem Então As mulheres Elas Uma mulher Sem um homem Ela não tinha Nenhum valor Então Se uma mulher Ficava viúva Ela tinha Que imediatamente Ou casar Com o irmão Do seu esposo Ou voltar Para a casa do pai Ou ser assumido Por um irmão Por um tio Mas ela não poderia Ficar sozinha Ficar sozinha Significaria Ela ser Completamente Excluída Da sociedade E entrar E entrar Numa condição De miséria Então Isso é Super importante A gente Entender Essa condição Para entender O quão Revolucionária Foi a postura De Maria Madalena Dentro do momento Histórico Quando ela estava Vivendo E a própria Postura de Jesus Em relação Às mulheres Porque ele Ele pregava Uma coisa Muito diferente Dentro Daquele momento Histórico De como As mulheres Eram tratadas Dentro daquele Momento histórico Então Para vocês Terem ideia De uma Disso Assim Que eu acho Muito importante A gente Compreender Por exemplo Se um Um homem Um homem Judeu Sentisse Que sua Mulher Estava Traindo Estava tendo Relações Com outro Homem Mesmo Que isso Fosse Somente Uma suspeita Ele poderia Denunciar Aos sacerdotes Isso E Se a mulher Dissesse Ah não Mas não É verdade Isso Então Tinha um Teste Que se fazia Para Ver se a mulher Estava falando Verdade Ou não Esse teste Chamava As águas Amadas Então O que acontecia A força Se metia Com ela Abaixo Dessa mulher Uma poção Que era Feita pelos Sacerdotes Então Era uma poção De veneno Se ela Sobrevivesse Era porque Ela estava Falando a verdade Se ela Morresse Era porque Realmente Ela tinha Traído o marido Agora Claro Que Como a situação Era feita Pelo Sacerdote O que acontecia É que também Podia ter Um interesse De matar Ou não Essa mulher Então Se podia fazer Essa dose De veneno Mais forte Mais letal Ou menos letal Então Esse é o mundo Que as mulheres Sentiam naquela época As mulheres Não podiam Nas sinagogas As mulheres Ficavam Separadas Como ainda Ficam Mas Se a Por exemplo A sinagoga Está cheia De mulheres Mas se não Tinha um número Mínimo De homens O ritual Não acontecia Tinha que ter Parece que eram No mínimo Dez homens Mesmo que tivesse Cinquenta mulheres Na sala Se não tivinha Dez homens Não acontecia O ritual O ritual Era para os homens Da mesma forma As mulheres Não podiam Se sentar À mesa Elas Serviam Os homens Comiam E depois As mulheres Iriam comer Então Uma série De segregações Que tinham Características Naquela cultura Bom Então A história A história De Jesus Ela é contada Oficialmente Por quatro Evangelhos Só que Essa história Desses quatro Evangelhos Primeiro A primeira coisa Assim é que Dificilmente Elas tenham sido Escritas Pelos Realmente Pelos apóstolos Que A qual Eles recebem O nome Então Eles foram Escritos Depois Alguns Alguns anos Depois Alguns Deles Mais de Cem Anos Depois E Eles Relatam Visões Visões Dessa História De Cristo Já Interpretações Dessa História De Cristo Em Algumas Coisas Eles Conhecidem Mas Em Outras Não E O que Acontece É que Esses Evangelhos Eles Vão A presença Feminina Nesses Evangelhos É Bem Restrita E Tem Duas Mulheres Que São Muito Importantes Na Vida De Jesus E Elas Aparecem De Uma Forma Muito É Poquinha Como Elas Aparecem Então A Primeira Mulher Maria Mãe De Jesus E A Segunda É Maria Madalena Então Elas Não Têm Uma Presença Marcante Dentro Desses Evangelhos Elas São Citadas Às Vezes Elas Aparecem E Desaparecem E Elas São Pouco Citadas Então Mas Existiam Outros Evangelhos Inclusive Existe O Evangelho De Maria Madalena Mas Digamos Que Esses Outros Evangelhos Eles Contém Mensagens Que São Muito Dissuantes Com Esses Evangelhos Considerados Canônicos Então Teve Uma Época Que A Igreja Ainda Quando a Igreja Era Perseguida Pelo Estado Romano Que Os Católicos Os A Igreja Primitiva Ela Tinha Muita Perseguição Que Um Bispo Chamado Irineu Ele Decide Que Tinha Que Unificar A Igreja Para Ela Ser Mais Forte E Resistir A Essas Perseguições Então Ele Ele Escolhe Esses Quatro Evangelhos Porque Ele Achava Que A Mensagem Era Mais Clara E Não Tinha Tantas Coisas Difíceis De Compreender Então Que Os Outros Evangelhos Eles Continham Alguns Mistérios Alguns Segredos Que E E Mais Difícil Compreensão Então Ele Escolhe Esses Quatro Como Representantes Que Seriam Interados Como Oficiais Mas Existem Outros Evangelhos E Na época De Constantino Então Quando Constantino Se Converte O Imperador Constantino De Roma Ele Se Converte Ao Cristianismo E Aos Poucos Ele Vai O Estado Romano Vai Absorvendo O Cristianismo Esses Quatro Evangelhos Que Foram Escolhidos Pelo Bispo Irineu Eles Vão Se Tornando Como Uma Verdade Inquestionável E São Assumidos Pela Igreja Que Vai Se Tornando Uma Igreja Uma Religião Oficial Dentro Do Império Romano E Aos Poucos Vai Dominando Completamente O Império Romano Isso A gente Vai Ver Que Tanto No Oriente Como Ocidente Isso Vai Acontecer Tanto Império Oriental Como Ocidental E Houve Então Uma Perseguição Muito Forte Quando Existe Essa Fusão Do Império Romano Com O Cristianismo Existe Uma Perseguição De fato Aos Escritos Que Não Eram Esses Quatro Evangelhos E Que Continham Esses Mistérios Que Não Eram Exatamente A Forma De Contar A História Como Os Evangelhos Oficiais Da Igreja A Igreja Também É Uma História De Corte Das Escrituras E Uma Reescrita Das Escrituras A História De Jesus É Recomprada E Talhada De tal Forma Que Ela Acaba Se Afastando Muito Da Mensagem Original Então O Bispo Irineu Quando Ele Escolheu Esses Textos Ele Escreveu Várias Críticas Aos Outros Evangelhos Chamados Evangelhos Gnósticos Então Esses Evangelhos Eles Diziam Que o Importante Não era Exatamente A Ressurreição Mas E não Era Exatamente Importante A Figura De Jesus Exatamente Mas Sim A Sua Mensagem Essa Era a Questão Principal Então Por Muitos Anos O que Se Sabia Desses Evangelhos Eram Retirados Dos Textos Antigos Que Criticavam Então Às Vezes Os Autores Que Faziam Críticas A Esses Evangelhos Faziam Situações Para Criticar Então Se Conhecia Parte Desses Evangelhos Nessas Críticas Mas Só Que No Ano De 45 Agora 1945 Aconteceu Algo Muito Importante Em Nível Histórico Nessa Uma Região Egito Uma Região Desértica Do Egito Alguns Pastores Buscavam Coletar Não sei Estavam Coletando Coisas Para Fazer Adubo Eu acho Que De repente Cocô De Vaca Alguma Coisa Assim Para Fazer Adubo Eles Estavam Escavando E Buscando Fazer Coisas Para Adubo Para Adubar A terra E Essa Era na Província De Nag Hamad E Lá Numa Dessas Escavações Mas Foi Uma Coisa Muito Por Acaso Eles Abriram Um Buraco E Dentro Desse Buraco Tinha Um Jarro Cheio De Papiros Dentro E Daí Eles Entregaram Aos Pesquisadores E Se Descobriu Então Que Que Grande Parte Desses Papiros Eram Evangelhos Gnósticos Perdidos Inclusive Evangelho De Maria Madalena Então Somente Agora Nos Últimos 10 Anos Talvez Nos Últimos 15 Anos Que A gente Começa A ter Notícia Das Mensagens Que Esses Evangelhos Traziam Então Teve Muitos Livros Que Saíram Sobre Isso Inclusive Essa Revisão Desse Papel Histórico De Maria Madalena Por Que Porque Essa Descoberta Estava Em uma Língua Que Tinha Que Ser Traduzida Que Tinha Que Ser Interpretada Então Uma Língua Muito Antiga Então Desde 1945 Até Hoje Isso Vem Sendo Traduzido Ainda Não Todo Traduzido Mas A gente Já Encontra Inclusive Na Internet Vários Textos Já Traduzidos Dessa Descoberta Que Tem a Ver Com Evangelhos E Com Outros Textos Sempre Dos Mistérios E Naquela Região De Nagma Hamad Houve Um Monastério Que Seguia Uma Linha 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 Gnóstica O Que O Que Acontece Quando Houve Essa Perseguição E Queima De Textos E Tudo Possivelmente Os Monges Desse Monastério Tenham Enterrado Esses textos Para que Eles Não Fossem Destruídos E Quase Dois mil Anos Depois Eles São Dois mil Anos Não Exatamente Mas Pode-se Dizer Mais De mil Anos Depois Eles São Descobertos Em Um Estado Ainda Possível De Serem Interpretados Então Eu falei Um Pouquinho Dessa Questão De Jesus E As Mulheres Então O que Era Diferente A Relação De Jesus Com As Mulheres Então Jesus Tinha Um Discurso Absolutamente Inovador Para a Época Dele Porque Ele era Uma Pessoa Que Era Inovadora Porque Ele Propunha E Tinha Relação Com As Mulheres Sem Exclusão Ele Considerava As Mulheres Como Tão Merecedoras De Atenção E De Dignidade Que E os Homens Tanto Que No Cristianismo Primitivo Os Primeiros Grupos De Cristãos As Mulheres Tinham Tanto Direito Quanto Os Homens De Partilhar Dos Saberes Da Mesa Da Vida Cotidiana As Mulheres Elas Tinham O Direito De Passar E Ler As Escrituras Então Isso Digamos Refazia A Proprio Mensagem Que Jesus Trazia Para As Mulheres De Que Elas Tinham Dignidade De Que Elas Não Eram Pecadoras E Era Uma Visão Muito Diferente E Daí A 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 Lembra Algumas Reflexões Então, eu vou trazer agora para vocês algumas dessas reflexões, algumas dessas possibilidades, para a gente pensar um pouquinho em quem foi Maria Madalena. Então, de onde vem esse nome Madalena? Então, na realidade, o nome dela era Maria. E Madalena era uma cidade, Migdal. Era uma cidade onde, ali naquela região, se fazia muita pesca. Então, na realidade, era uma cidade que se dedicava a salgar peixe, a fazer a preservação do peixe através da salga. Inclusive, nessa série que alguns citaram da Netflix, nela, a personagem Maria Madalena era filha de um cara que salgava peixe. Não se sabe se foi assim mesmo. Eu acho que essa série faz um pouco de fantasia em cima. Não sei em que bases o autor fez a produção do texto, mas ele é bastante criativo. Mas é interessante, é uma série bem legal. Eu gostei de assistir. Só que eu vejo isso como eu conheço a história, estudei bastante essa história. Eu vejo que algumas informações ali são um pouco forçadas. Então, sim, aquela região existia, a cidade era voltada para a salga do peixe. Mas não se sabe se o pai da Maria Madalena era um cara que realmente vivia disso e tinha o seu sustento disso. Bom, essa aqui é a foto do sítio arqueológico dessa cidade, justamente da sinagoga. Então, essa sinagoga ficava um pouquinho afastada do centro urbano e de forma que ela servia tanto Madalena quanto Carfanaum, que era a cidade que Jesus morou por muito tempo. Então, é interessante. Uma das teorias, então, é que Madalena se chamava Maria Madalena justamente porque ela vinha dessa cidade. Mas não é a única coisa que pode trazer a questão do nome dela. Então, por outro lado, Midal ou Madalena quer dizer torre, na etnologia da palavra, na língua que eles utilizavam, quer dizer torre. Então, a gente sabe pela história, inclusive pelos evangelhos canônicos, se sabe que Jesus gostava de apelidar os seus apóstolos. Então, a história que a gente mais conhece é a história de Pedro, que se chamava Saúl e que, Jesus disse que seria a pedra fundamental da sua igreja, então, que chama ele de Pedro. O Pedro era uma pessoa, e vários textos vão falar e comprovar disso, né? Ele era uma pessoa um pouco, assim, queimosa, né? Digamos, ele era uma pessoa um pouco dura, assim. Então, eu não sei até onde, né? Essa palavra que Jesus usou para falar dele, né? Também não tem a ver com isso, com essa coisa de ser um pouco pedra também, né? Mas, de fato, então, outra teoria diz que Maria pode ser Maria a torre, Maria Madalena, Maria a torre, né? O que quer dizer, e as torres naquela época, né? Tinham várias torres que ficavam no campo, eram torres que serviam de guia para os rebanhos, os pastores que levavam os rebanhos, né? Então, se acendiam tochas em cima das torres para que eles tivessem um guia de saber onde tinham que ir. Então, como Madalena era uma pessoa muito importante no grupo, né? E era uma pessoa muito importante para Jesus, porque Maria Madalena era uma pessoa culta, né? Ao contrário da maioria dos apóstolos, ela era uma pessoa que tinha mais conhecimento que todos os homens ali presentes. Então, possivelmente, Jesus tenha chamado ela de Madalena ou Migdal, justamente por ela representar essa guia, essa torre, essa referência. Então, na realidade, se fala, uma das passagens onde, e a primeira passagem que vai se falar de Maria Madalena nos evangelhos canônicos, se fala que Jesus expulsou sete demônios de Maria Madalena, né? E o que significa esses sete demônios, né? Então, na realidade, o número sete é um número super significativo, porque ele pode representar muitas coisas, muitas vezes quando a gente quer falar dos poderes, a gente fala de sete, né? Então, a gente fala dos sete poderes da biodança, são os sete pecados capitais, né? Então, mas o importante é a gente perceber que esses demônios, né? Na época, quando se fazia um processo de cura ou de exorcismo, quando Jesus fazia isso, muitas vezes essa cura não se trata somente num nível de um juízo moral, mas também podia ser cura de problemas de saúde, né? Corporais e também problemas emocionais. Então, tudo isso estava nesse mesmo saco demônios, né? Então, eu poderia estar falando de qualquer uma dessas coisas. Mas, de fato, uma das coisas que se acredita é que Maria Madalena fosse uma mulher que tinha posses, tinha dinheiro, né? E que ela seguiu, caminhou com Jesus e junto com outras mulheres também. Então, também se acredita que, na realidade, não eram somente doze apóstolos, que existia uma comunidade de pessoas que seguia Jesus, que caminhava com ele. Entre essas pessoas existiam muitas mulheres também. Somente que Maria Madalena era especialmente significativa para Jesus. Algumas dessas mulheres tinham posses, tinham dinheiro, né? E ajudavam ao grupo a seguir o seu caminho. Então, se acredita, algumas teorias dizem, que Maria Madalena era uma dessas mulheres que tinha recursos financeiros e que financiava a caminhada de Jesus para que ele pudesse fazer o propósito que ele tinha. Outra coisa que se acredita é que Maria Madalena era uma mulher instruída e inteligente. Então, a maioria dos apóstolos, com exceção de alguns, né? Tinha uma mulher com analfabetos, né? E eram pessoas bastante restritas na forma de pensar, tinha um mundo muito pequenininho, né? Então, tem várias passagens onde Jesus um pouco reclama disso, né? De que ele não estava conseguindo ser compreendido. E assim, existem também uma reflexão, né? Que é prazer em alguns livros, de que, na realidade, existia toda uma expectativa desses apóstolos. Quando ele dizia que ele ia restaurar o reino de Deus, né? Que ele trazia, que ele era como um novo rei, né? Esses apóstolos, eles acreditavam que Jesus iria, na realidade, expulsar os romanos e expulsar os sacerdotes do templo de Jerusalém, né? Que eram muito corruptos, né? E que exploravam muito o povo. Então, que, na realidade, eles seriam uma espécie de redentor e que eles iriam governar Jerusalém. Então, na realidade, eles acreditaram em Jesus fazer milagres, né? Que ele teria o poder de chegar em Jerusalém e tomar Jerusalém e se tornar o rei de Jerusalém, né? Só que Jesus não estava falando disso. Ele está falando de outro reino, né? E Maria Madalena, possivelmente, seja uma das poucas pessoas que conseguia entender isso. Então, possivelmente, inclusive, teve um filme que se chamou, que se chama Maria Madalena, que eu recomendo fortemente para vocês, tá? E que eu, particularmente, eu considero um filme bem melhor do que a série da Netflix, né? É um filme, um logometragem, né? Que saiu, acho que faz dois anos. Agora, eu não me lembro o diretor, tá? Eu posso passar para vocês isso por um link depois para vocês darem uma olhada. Acho bem importante esse filme porque ele fala justamente dessa versão, né? De que, na realidade, o próprio Judas, né? A figura de Judas, nesse filme, ao contrário do que na série, né? O Judas tinha uma crença muito grande, mostrado no filme esse, né? De que Jesus iria realmente tomar o poder em Jerusalém. E que ele fica muito frustrado quando ele se dá conta de que Jesus não vai fazer isso. E que talvez ele tenha realmente entregado Jesus acreditando que Jesus teria o poder de se livrar daquela prisão. E quando ele não faz isso, ele acaba se matando. Então, é uma interpretação diferente do que a interpretação que se traz ali na série essa, né? Então... Mas o que a gente pode pensar de Maria Madalena, né? Dentro da visão do mito cristão é dessa importância dela ter visto, né? Se a primeira testemunha, a primeira aparição de Cristo ressuscitado acontece com ela, né? E é dado a ela a tarefa de levar essa notícia para os apóstolos que não acreditam inicialmente nela, né? Dizem que ela está mentindo. Então, aqui a gente tem uma... Esse filme que eu falei, esse retrato é do filme, né? Eu realmente recomendo e depois dou para vocês o link. Então... Daí quando a gente vai ver esse fenômeno, né? De ela ver ele depois de... Se é a pessoa escolhida para ser testemunha da ressurreição, né? Então... Daí a gente tem que dar uma analisada na relação deles, né? Então, eu li muitas coisas a respeito e vou trazer algumas delas para vocês, né? Para a gente refletir. Então, primeira coisa, né? Jesus, na idade dele, era muito, muito difícil um homem não ser casado, né? Primeira coisa. Então... Existem muitas teorias que dizem que, na realidade, eles eram uma relação de par, né? E que ela tinha uma grande importância, tão grande quanto ele, nessa difusão de uma palavra de amor e de... A palavra cristã, né? A palavra que Cristo levou. Então... Que, na realidade, seria um casal. E tem uma passagem bíblica, que é aquela da multiplicação do vinho numa festa de casamento, né? E transformação da água em vinho, né? E... Então, tem um autor que fala assim, que possivelmente, né? Por que que Jesus tinha tanta preocupação em que os convidados fossem bem servidos nessa festa? Por que que Maria faz tanta questão da presença dele nessa festa, né? Então, que possivelmente tenha sido o próprio casamento dele com Madalena, né? Porque nunca fica claro exatamente quem são os noivos nessa festa, né? Então, outra passagem é a própria questão, né? De que, bom, Maria Madalena está presente no momento da crucificação e quando o corpo de Jesus é retirado, quem vai cuidar desse corpo, né? Vai limpar e tudo, é Maria Madalena e a mãe de Jesus. E esse ato é um ato extremamente íntimo, né? E que somente as pessoas muito próximas da família podem fazer. Então, como que Maria Madalena foi parar aí se ela não era a mulher dele, né? Então, é outra coisa que faz com que se pense que era um casal. Então, se a gente pensar num nível simbólico que representa esse casal, então, num nível arquetípico, né? A gente vai ver a integração em Yang, a gente vai ver a integração de Sol e Lua, né? De princípio masculino e feminino, representado na figura de Jesus e Maria Madalena. E daí, bom, daí a gente vai ver aqui que nessa figura, né? Aqui abaixo, a gente vai ter essa tacinha, né? E daí vem o grande mistério que vai povoar o imaginário popular, principalmente na Idade Média, né? Que é o chamado Santo Grau. O Santo Grau que seria, né? Que algumas histórias dizem que foi o cálice onde Jesus bebeu o vinho na última ceia, né? E que foi o cálice onde José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus. Então, na Idade Média, surgiu muitas lendas a respeito do Santo Grau, né? Dizendo que, na realidade, ele fazia milagres, né? E que podia transformar a vida de quem tocasse nele. Tem um, daí, toda uma corrente de autores que vai fazer, falar o seguinte. Que, na realidade, a palavra Santo Grau é uma contração, né? De uma frase que é sangue real, né? Santo Grau quer dizer sangue real. Então, tem toda uma história de que depois que Jesus acende, né? Maria Madalena vai para a França com grávida, né? E que essa representação feminina, que é uma taça, né? É justamente a história de que ela vai para a França carregando um filho de Jesus. Então, a história do Santo Grau é a história do sangue real, que é o sangue de Jesus. São histórias, são mitos, pessoal. Mas é interessante, né? Então, mas o que a gente pode ver dentro da história da igreja, né? É que a igreja, a igreja apostólica romana, né? Ela é uma igreja que vai, historicamente, perseguir o princípio feminino. É interessante, porque a igreja em si se chama a Santa Magra Igreja, né? Então, ela é em si feminina, né? Mas é como se para ela ser feminina, ela nega os direitos e a participação de todas as mulheres. Ela nega e persegue o que vai culminar na Inquisição de uma forma horrível, né? Como um genocídio, a perseguição desse princípio feminino. Então, como eu disse para vocês no início, na igreja primitiva, a participação das mulheres era muito importante. Inclusive, como sacerdotes, né? Como sacerdotisas, elas levavam a palavra também. E, aos poucos, à medida que a igreja vai entrando dentro do Império Romano, ela vai se misturando com o poder, vai cada vez mais perseguida a participação das mulheres. Então, aos poucos, as mulheres que tinham a ver com a religião, elas vão entrando para dentro de monastérios e vão sendo separadas e vão sendo convidadas a não se expressar. Então, cada vez mais elas ficam fechadas dentro das instituições e controladas. Um medo muito grande do feminino que vai se expressar de uma forma muito grave durante a Inquisição. Então, o que a gente vê hoje, eu acho que depois, principalmente, das descobertas de Nag Hammadi e o próprio, a nova era que a gente está entrando, né? É que, na realidade, a gente tem um ressurgir do princípio feminino. E quando o próprio Papa, o nosso Papa Francisco, ele se propõe tão corajosamente a uma série de reformas dentro da igreja, né? Ele já toca nisso, né? De que, de um ressurgir do princípio feminino. Mas, socialmente, a gente tem já, desde o início do século XX, né? Todo um movimento ascendente do feminino, um ressurgir da deusa, né? Da sacralidade do feminino e na busca dessa sociedade, dessa espiritualidade, dessa conexão entre masculino e feminino como expressão de sacralidade. Então, talvez, o resgatar Maria Madalena nesse momento, resgatar o sentido da vida de Maria Madalena nesse momento, faça parte dessa caminhada de resgate do princípio feminino. Resgatar o princípio feminino não significa somente resgatar a história das mulheres, mas significa para os homens resgatar a possibilidade de uma vida mais afetiva, mais amorosa, mais integrada, mais sensível, que foi tudo que foi negado para os homens. Então, talvez a gente possa ver ressurgir a possibilidade do casamento sagrado, o casamento entre a energia arquetípica feminina e a energia arquetípica masculina.